Adicionando um botão. Abra seu aplicativo MG Smart Link. Com o dispositivo Smart R aberto, selecione a opção TV. Clique no botão Editar. Botão Copiar. Depois em OK. Clique no Mais. Na próxima tela, clique no símbolo de Mais para criar o botão Filmes. Utilizando o controle da TV, segure a tecla que deseja copiar no seu controle virtual, apontando para o aparelho IR. Aguarde a memorização. Caso não ocorra, repita o processo apontando o controle em outros ângulos. Após a memorização ser concluída, nomeie seu botão virtual com o nome que desejar. Clique em OK e Salve. Pronto! Agora você já possui um botão personalizado. Pronto! Obrigado.